Te amo, meu amigo, eu vivo mais, te amo Incluíste a minha vida nos teus planos E hoje eu vivo para falar do teu amor Agora, minhas mãos mostram ao mundo a tua estrada Minha voz semeará tua palavra Para mostrar o quanto eu te amo, Jesus Te amo Cada dia que eu vivo mais te amo Incluíste a minha vida nos teus planos E hoje eu vivo para falar do teu amor Agora, minhas mãos mostram ao mundo a tua estrada Minha voz semeará tua palavra Para mostrar o quanto eu te amo, Jesus Não, sem vida Sem esperança Grita em teu nome Jesus Deste força Me levantaste E hoje eu confesso Te amo, Jesus Te amo Cada dia que eu vivo mais te amo Incluíste a minha vida nos teus planos E hoje eu vivo mais teus planos E hoje eu vivo mais teus planos E hoje eu vivo para falar do teu amor E agora, minhas mãos mostram ao mundo a tua estrada Minha voz semeará tua palavra Para mostrar o quanto eu te amo, Jesus Olá, 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 olá Boa noite, gente linda Isto, gente, estou aqui a ver aqui estes versículos Que eu tenho aqui para dizer a vocês, pessoal Você que não está sabendo Mas é verdade, é verdade, é verdade Muita gente, pessoal Está com muito problema Muitos problemas Isto, esta live hoje Que eu estou fazendo, pessoal É derivada às pessoas que dizem Que estão com muita mágoa no coração Dos próprios pais Que, por um motivo Uns têm mais motivos Outros têm outros Eu não vou falar o nome, ok, gente? Não vou falar o nome das pessoas Logicamente, hein? Não vou falar nomes Mas... E as pessoas que sintem essa mágoa Sintem essa tristeza Essa revolta contra os pais Elas dizem até que não gostavam de sentir, gente Elas não gostavam de sentir isso Mas derivado daquilo que os pais lhe fizeram em criança Uns que os pais os abandonaram Deixaram-nos Ao Deus dará Outros puseram-nos nos lares, ok? Ou orfanatos, ok? Nunca mais os foram ver Outros deixaram-nos com os avós Excessivamente E eles tiveram um sofrimento muito grande Não tiveram amor de pai Nem de mãe E agora os pais Estão velhinhos Estão indo para a terceira idade, gente E muitos estão procurando os filhos Pedindo perdão Para eles não os abandonarem Terem misericórdia deles E outros Não os procuram E então esses filhos sintem-se angustiados Sintem-se tristes Sintem-se revoltados Com essa situação E não gostavam de se sentir Então Gostariam que eu os ajudasse Gostariam de saber Através do que a Bíblia fala sobre isso E que Para que eles pudessem Limpar o coração Sentirem-se bem com eles próprios E essas coisas Olha pessoal O que eu sei dizer Há muita gente sofrendo Infelizmente Hoje vê-se tudo É pais que abandonam filhos É filhos que abandonam pais É pais que matam filhos É filhos que matam pais Vê-se tudo infelizmente Infelizmente Agora vê-se tudo E isto pessoal O que se está vendo É bíblico A Bíblia fala isso tudo, gente O que se está vendo A Bíblia fala isso No fim dos tempos Que até o amor de muitos Esfriaria E por isso Que Deus Ia abreviar Jesus A vinda dele Porque se não Até se Os que criam neles Até se Anel Até se perdiam Infelizmente É o que nós hoje vemos Já às vezes Pessoal Não é Que os pais abandonem os filhos Neste nós podemos ver Quantos filhos abandonam os pais E os pais foram tão bons para eles Depois de adultos Depois de se apanharem criados Casam Vão embora Colocam os pais nos lares E nunca mais os procuram Isso é uma tristeza também para os pais Não é só para os filhos Há todas as coisas Já às duas partes Gente Por isso eu escolhi Eu fui ver aqui uns versículos Pessoal Sobre o que a Bíblia fala sobre os pais O amor aos pais e etc Mas no entanto Nós temos que compreender A situação dos filhos Que se encontram tristes E temos que compreender A situação dos pais Que se encontram tristes Porque como eu digo Muitas pessoas Estão abandonadas nos lares Pelos próprios filhos E há tempos Já vi uma velhota Que diz que teve 16 filhos E de um liga Abominaram-na Ninguém liga Nenhum deles Estão no estrangeiro Estão aqui Estão ali E a mãe nunca mais se lembrou da mãe Nunca mais se lembraram da mãe E pelos vistos Pessoal A mãe os criou Com todo o carinho Não com fartura Mas com aquilo Que estava ao alcance dela Para os criarem Não os deixar passar fome E hoje eles não se lembram mais dos pais Não os procuram Há várias pessoas Que já vi chorando Por causa dos filhos Uns é porque Colocam os pais nos lares E as noras As noras Não lhes deixam Dizem Não deixam o marido Ir ver a mãe Ou o pai Como o pai desejava De ver o filho E tudo isto é tudo Gente Uma coisa Doida Doida É uma coisa doida Infelizmente No mundo em que nós estamos Por isso Há tanta desgraça Gente E muita gente Pensa assim Porquê Que Deus permite Estas coisas Não é Deus que permite Pessoal É as pessoas Que se afastam de Deus Fazem tudo errado E depois colhem um fruto Porque a natureza Pessoal Ela é viva A natureza Também é viva E revolta-se Contra estas coisas Todas Isto tem coisa Tem muita ciência Gente Eu pensava que não Mas sinceramente É triste Nós vermos isso Eu pessoal Eu trabalhei Eu tenho Já falei isso Uma vez aqui Nos lives Nos lives Sim Nos lives Eu tenho um curso Sou formada Em agente Em geriatria Para tratar de idosos Porque eu gosto muito de idosos O que é idosos para mim? Cães Macacos E crianças Eu gosto pessoal Gosto de todos Mas é os meus preferidos E eu pessoal Eu não consegui Me infiltrar Nos lares Porque vamos ser realistas Não vamos agora Estar aqui A passar a mão Por cima da cabeça De ninguém Eu nos lares Que eu frequentei Que eu fui Fazer teste O estágio E frequentei Alguns Quando andava A estagiar Olá Não tratam bem Os idosos Não os tratam Bem E eu fui fazer O estágio Logo num Não vou dizer O nome do lar Ok? Não vou dizer O nome do lar Porque isso já passou Já é passado E eu vi Muita coisa triste E eu não consigo Eu não consigo Ver isso Eu não consigo Pessoal Eu não consigo Ver ninguém Tratar mal ninguém Eu tenho o curso Em agente Em geriatria Tenho o curso Em auxiliar Da ação médica Podia estar A trabalhar Em hospitais Não consigo É Dançam na mesma música Pessoal Eu não consigo Eu não consigo Não consigo Eu conseguia Não quero Não quero Eu não posso Ver ninguém Não posso Falta repetir Ver Tratar ninguém Mal No lar Onde eu Estagiei Pessoal Eu tinha que Sair Fugida De lá Fugida Que os velhotes Se levantavam Todos Para vir Atrás de mim Gente Isto é a realidade Eu não estou Fazendo nem mais Nem menos Estou a dizer A verdade E Deus é Minha testemunha Pessoal Como isto é A realidade Havia Velhotes Que fugiam Para vir comigo Eu tinha que Sair de lá Fugida Tinha que Se de lá Tinha que Enganar Eles Desforçar Eles Ali bem E depois Fugir Se não Eles queriam Vim comigo Gente E quando Eu chegava Lá Não me Largavam Mais Porque é Porque é Muito bom Nós darmos Amor A quem Necessita Gente E as pessoas Idosas De hoje Nós devemos Valorizá-las Muito mais Porque foram Elas Que formaram As coisas Da melhor Forma Possível Que hoje Não existe Que é A educação A compreensão A atenção O amor E Outras coisas Mais Onde é que Você vê isso Nas pessoas De hoje A juventude De hoje Onde é que Está isso Onde é que Está essa Coisa Essa educação Que havia Já não vou falar Muito Há 20 anos Atrás Ou há 30 Vá 30 anos Atrás Onde é que Há essa educação Onde é que Há esse amor Onde é que Há dedicação Às pessoas Não há gente Não há muito Não Ainda há Ainda há Mas é muito pouco Muito pouco As pessoas Hoje Estão Revoltadas Elas estão Estão Sofrendo Por falta De conhecimento Porque a preocupação Das pessoas Hoje É o mundo É as coisas Mundanas É o mundo As coisas Uns passam Por cima De outros Para alcançar Isto Aquilo E o outro E o outro E o outro Não olham Quem Não se importam De machucar A Nem B Nem C Nem D E vão em frente Os filhos Muitos deles Depois dos pais Colocarem as coisas Em nome deles Deles Por isso Por isso que eu falo Que lhe fizeram Que lhe fizeram Porque se você Ajuda eles Veja onde é Veja onde é que você Os pode colocar Num sítio Onde eles Estejam A ser Olhados Estimados Infelizmente Pessoal Eu digo Sinceramente Dizem que há lares bons Eu não conheço Pessoal Eu não conheço Mas acredito Que possa haver lares Que tratam bem As pessoas Eu não sei Gente Eu não conheço Pessoal Eu não conheço Eu não conheço Vários Uhul Vários Eu fazia animação De idosos Até no lar Que eu ia lá E eu tocava Não Eu cantava lá O meu colega tocava E eu cantava E nós fazíamos Fazíamos Eu ia fazer Ia com o meu colega Para bailes Cantar Gente Onde é bailes de idosos Ia fazer isso E fui Fui Repreendida Por Pessoas Que Se diziam De Deus A dizer Para eu não fazer Porque não agradava A Deus isso E eu fiquei Não vou mais Não vou mais Porque eu queria Obedecer E eu pensava Que isso não Obedecer Não agradava a Deus Eu queria Obedecer E fiz Parei Eu parei Muitas coisas Derivado Aos maus Ensinamentos Gente Por isso Que eu hoje Faço estes trabalhos Na internet E comecei Com uma brincadeira Não sei se vocês viram Muita gente está aqui Presente Fora do olhinho Que eu sei que estão Muita gente fora do olhinho Porque não querem entrar Por hoje E não Leva mal por isso Que viram Aquela Aquela brincadeira Que eu fiz Com uma boina Aqui na internet Médicos Elogiaram o trabalho E vocês não têm uma noção De quantas pessoas Me dizem Fátima Você levantou-me Para cima Você dá-me alegria Você alegrou o meu dia Você alega a minha vida Isso para mim pessoal É uma coisa Que me deixa feliz E por isso Eu vou continuar E continuo sim Pode haver Que eu não goste Mas eu gosto Porque eu estou aqui Para isso gente Eu tenho que dar de mim Ao meu próximo Fazer com que ele Se sinta bem Feliz da vida Pode haver Que eu não dê valor a isso Mas eu dou Porque é isso Que Deus nos ensina Na palavra dele Amo o teu próximo Como a ti mesmo Ajuda Se o teu inimigo Tiver fome Dá-lhe de comida E isso pessoal É fantástico Temos que o fazer Ou devemos fazer Quem tem esse amor Lógico Quem não tem Pois Viva a vida Com a sonda Aquilo que deseja viver Mas uma coisa é certa Tudo o que você planta Você colhe Todos nós Plantamos Colhemos Nada nenhum Que não plante Não colha Se plantar bom É bom que colhe Se plantar mal É mal que colhe E quando se colhe É sempre a dobra Gente Experimenta Você que já plantou Sabe disto Experimenta plantar Uma batata Dentro de um vaso Quantas Muitas Muitas É o mesmo Gente É o mesmo Por isso pessoal Vocês que dizem isso Que os vossos pais Alguns que vieram Vieram pedir perdão Perdoem seus pais Depois de saber o motivo Que eles levaram Eles a fazer isso Porque há pais Que já têm dito Que deixaram os filhos Entregos Numa porta Porque não tinham Condições de o criar E então ficaram ali Para eles não passarem Fome Para haver alguém Que fosse procurá-los Que os ajudasse Que os visse e o ajudasse E isso é uma forma De ajudar o filho Também Embora Não seja a forma Mais correta Mas pessoal Temos que ver o porquê Não tenha ressentimento Contra os seus pais Nunca faça isso Fátima Meus pais Mexem com Aquelas coisas Que as pessoas Muitas dizem Que não acreditam Que existe Meus pais Mexem com essas coisas E eu Não os quero trazer Para a minha casa Porque Correto Não os leva Para a sua casa Correto Mas ajuda No que tiver Ao seu alcance Mas ajuda No que tiver Ao seu alcance Se eles precisarem Dar uma ajuda Mas trazer Para a sua casa Também não aconselho Gente Sinceramente Não aconselho Não aconselho Se mexem Com essas coisas Não aconselham Não E eu sei Porquê Que eu digo Não aconselho Gente Ok Mas A vida é sua A família é sua Você faz o que quiser Ok Não estou aqui Para Agora Que é certo Que você tem Que pordoar Façam eles O que fizerem Gente Você deve Pordoar Ok Pessoal Portanto Vamos lá Ler aqui Os versículos Que eu tenho Gente Aqui preparados Para vos dizer Não fiquem tristes Pessoal Você que sente Isso De seu coração Não fiquem tristes Em falar assim Gente Eu dou Dando a minha opinião Segundo a minha fé Eu No meu ver Eu penso Que você deve Pordoá-los E nessa Nessa coisa Que os pais Mexem com outras Coisas São pessoas De outras Coisas E mexem Nessas coisas Mais pesadas Trazê-los Para a sua casa Não Acho muito bem Sim senhora Não Viver dentro Da sua casa Não Não Lógico Não Lógico Não Agora Ajudá-los Estarem numa casa De eles Ajudá-los A pagar a renda Da casa De eles Têm essa condição E ajudá-los Perdoá-los Gente Perdoa Gente Ora por eles Você pode fazer Ora por eles Pessoal É a minha opinião Segundo a minha fé Minha opinião É essa Gente Agora você faz Aquilo que você Ver que é o mais Correto Ok gente Portanto Diz aqui Honrar os pais É a chave Para uma vida longa Isto é uma grande Verdade Gente O filho Que honra o pai E a mãe A vida dele Se prolonga Na terra E filhos Que não fazem Que não perdoam Por isso é que eu digo Para você perdoar Gente Ajudar naquilo Que tiver ao alcance Se eles forem Pessoas necessitadas Carentes Precisando de ajuda Ajuda gente Se não forem Amém Graças a Deus Ora por eles Fala com eles Perdoa Conviva com eles Diga Diga-lhe palavras De amor De conforto Não é depois De eles morrerem Gente Ele vai lá Para o cemitério Ah vou pôr uma florinha Na cama Na cama do meu pai Gostava tanto De Deus Isso para mim Não gente Por amor de Deus Temos que valorizar As pessoas Os pais As mães A família Enquanto viva Depois de morte Acabou gente Depois de morte Acabou 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 Mas Que é que o senhor Jesus falou Para o discípulo dele Quando ele disse Para o senhor Jesus Jesus Deixe-me ir primeiro Acompanhar O meu pai Porque Ele faleceu Ir ao funeral Do meu pai E Jesus voltou Para ele E disse Deixe os mortos Enterrarem os mortos Com isto Não quer dizer Ah não vou agora A funeral do meu pai Não é lógico Não sei É lógico Mas isto é Um exemplo Para vocês verem Gente Que não é Depois de morrer Dá valor Gente Diz aqui Honra o teu pai E a tua mãe Afim de que tenhas Vida longa na terra Que o senhor Teu Deus te dá Diz em Êxodo 20 12 Capítulo 20 Versículo 12 Diz isso E diz aqui também Em Efésios 6 1 e 4 Do 1 ao 4 Diz Filhos Obedeçam Os teus pais No senhor Pois Isso é justo Honra o teu pai E a tua mãe Este é o primeiro Mandamento Com promessa Para que tudo Te corra bem E tenhas longa vida Sobre a terra Pois não irritem Pais Pais Não irritem Seus filhos Antes Criam-nos Segundo a instrução E o conselho Do senhor Portanto Deus tanto fala Para os filhos Como fala Para os pais Os pais Devem 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 Acarinhar Os filhos Educá-los Bem Consoante A palavra De Deus Gente Você não Imagina Há pessoas Que até podem imaginar Terem isso Mas os filhos Que são criados E levanta aquilo Instrução Que Deus Deu aqui Ele está dizendo Isto na palavra De Deus Eu não me arrependo Daquilo que eu Da forma Que eu Eduquei os meus filhos Gente Eu não me arrependo Disso Eu eduquei os meus filhos Consoante a palavra De Deus Naquilo que tivesse A melhor Como eu soube Segundo a minha fé Eles oravam Antes de ir para a escola De manhã Levantavam Davam um banhito Deles E tal Viam Dobravam os joelhos E depois iam para a escola Graças a Deus Nunca tive uma Razão de queixa Nunca tive uma queixa Que as pessoas Vivessem dizer Olha o seu filho Falou isto O meu filho Falou palavrão O meu filho Beu algo Nada disso Nada Graças a Deus E foi porque eu sou A super mãe Ou super mulher Não gente Eu li a bíblia Comecia a ler a bíblia Comecia a praticá-la Quando eu conheci A palavra de Deus Quando eu pus A palavra de Deus Em prática Na minha vida Porque eu fui mãe Muito nova gente O primeiro filho Quando eu tive Tinha 17 anos Tenho um filho Com 40 anos Tenho um filho Com 40 anos O mais velho Fui mãe muito nova Gente Muito nova Porquê? Porque era assim a vida Passei muito gente Mas graças a Deus Deus me jogou as mãos E por isso Eu os dou valor E estou aqui Para ajudar A quem No que estiver Ao meu alcance A pessoas Que me pedem ajuda Que me conhecem E sabem Pronto O que é que se passou E onde eu andei Sabem disso E pedem a minha opinião E eu dou E as pessoas Que não sabem ler Nem escrever Gostam de ouvir Ler a bíblia E então eu leio Para essa gente Lógico Quem quiser ouvir Sabendo ler e escrever Também leio para vocês E vocês me acompanham Com licença Que eu vou ver um pouquinho De água Portanto Diz aqui em Provérbios 6 20-23 Diz o seguinte Meu filho Obedeça Aos mandamentos Do seu pai E não Abandone O ensino De sua mãe Amarre-os Sempre junto Ao coração E ate-os Ao redor Do pescoço Quando você andar Eles o guiarão Quando dormir Eles Protegendo Eles o Eles o estarão Protegendo Quando acordar Falarão com você Pois o mandamento É a lâmpada E a instrução É a luz As advertências Da disciplina São o caminho Que conduz à vida É a realidade Gente É a realidade Por isso Pessoal Quantas pessoas Dizem Pessoas que já disseram Ai estou sofrendo Tanto Não sei porque Que a minha vida É assim Que a minha vida É assada Por quem? Como? Ouve que a falasse Eu tenho a minha vida Toda Toda em baixo Toda Toda em baixo Porque Não sei por quem Nasci por Deus Mas eu creio em Deus E a minha vida Está toda em baixo Mas o que é que se passa Também vale isso Eu não sei Mas uma coisa é certa Eu no seu lugar Eu perdoava Gente Eu perdoava O que a minha mãe Me fez Eu pedia perdão À minha mãe Se fui rudo com ela E deixava Deixava as coisas As coisas correrem Por quem? Por quem? Só agora é que me procura Que precisa de ajuda Por quem? Veja as causas dela Ah já Ah mas Não tem causa E ela me deixou Porque ia andar Na vida Mas já está Um perdoa Querida Perdoa 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 E ajuda No que tiver Ao seu alcance A sua mãe Ao seu pai Perdoa ele Eles não tem O conhecimento Da palavra de Deus Nem tinham E você tem E a vida Antigamente Não era como é hoje Hoje as coisas Estão às caras Lógico Mas antigamente Era uma desgraça Muito maior Era uma desgraça Muito maior Porque isto vai aumentando Pessoal Vai aumentando Isto agora Vocês é que sabem Aquilo gente Estou dando Volto a repetir Dando a minha opinião Segundo a minha fé Eu não sei No vosso lugar Eu perdoava a minha mãe Abandonou-se A sua mãe no lar Deixou-a estar lá Até hoje Nunca mais foi vê-la Por amor de Deus gente Como é que você Quer que Deus Responda Às suas orações Como é que você Quer que Deus Lhe abençoe Jamais gente Se você não tem amor Para amar a sua mãe Dar-lhe o carinho Que ela precisa A necessidade Ajudá-la No que tiver Ao alcance dela Por amor de Deus Por amor de Deus É isso É o seu problema É o seu problema Olha pessoal Eu já Perdi a minha mãe Minha mãe foi embora já Já foi Minha mãe e meu pai Já não tenho mãe Nem pai gente Mas uma coisa é certa Eu como filha Eu nunca colocaria A minha mãe num lar Bom isto Não quero dizer que vocês Vocês já sabem Eu não colocaria A minha mãe num lar Eu não colocaria Eu não colocaria A minha mãe num lar Só se a minha mãe Mexesse com estas coisas Que vocês Sabe Não é Vocês dizem Ah mas com isto Mas com aquilo E não sei quantos Não na minha cama não Lógico Aí não digo nada Aí digo ajuda Mas É complicado Agora Agora A sua mãe Ela ainda pode andar Ela ainda se mexe Ela ainda É uma pessoa ativa Mas você tem a sua mãe Sabe que ela está num lar E ela tem condições De vir para a sua casa Você até tem lugar para ela É um bocado Mal de engolir gente Muito mal de engolir É a minha opinião Você já que sabe Vida é vossa Vida é vossa Mas Eu estou falando aqui Do que a palavra de Deus fala Meus amores Ok Isto é isso Por isso Não estranhe Você que não honra O seu pai e a sua mãe Não estranhe de sofrer Vai sofrer gente Nem que a sua mãe Tivesse feito para si O que tivesse Sofre gente Ah fato Mas a minha mãe Me bondou com a época Nem que eu vou trazer Para a minha casa Então tenha num sítio Onde você saiba Que ela é bem estimada Ou visita Vá visitar Olhe por ela E só então Saiba o motivo Como eu disse Vocês têm que ter uma conversa E falarem Porquê dela ter feito isso Dos vossos pais Os abandonarem Vocês têm que ver O motivo gente Ok Não sei Não sei E depois Conversarem E verem Se eles têm a condição De ter uma casinha Para eles Oh mosquito Torreio Dá aqui um mosquito Torreio pelos ossos Se eu ouvem Um mosquito Não é um mosquito É uma mosca pequenina Portanto Se Se isso Se você ver Que Que foi Complicada a vida dela Você tem que perdoar Para tudo Tem que ser Que ordenou o Senhor E o teu Deus Para que Tenhas Longa vida E tudo Te vá Bem na terra Que o Senhor Te Deus Te dá Vários versículos Está aqui Está aqui A dizer isso Gente Não seja Má Não seja Má Para os seus pais Não os abandono Gente Não Por mais que eles Façam Menem que você Tenha uma casinha Para eles Como eu disse Põe-lhe numa casinha À parte Deixem estar lá Ah mas a minha mãe Está sozinha Vive sozinha Tal Então Deixe estar sua mãe Lá sozinha Na casinha dela Ela está satisfeita Pode mexer Então vai vê-la Vai visitá-la Vai que vem Vai fazer isso Gente Faça isso Porque um dia Os seus filhos Vão fazer assim também Se você for má Elas vão sim Maus É isso pessoal Olha aqui Em provérbios 13 1 Diz o seguinte O filho sábio Acolhe A intrus Instrução Do pai Mas o zombador Não houve a repreensão Está a ver Outra coisa Que quer dizer também Gente Se a sua mãe É uma pessoa Que está doente Ela dá trabalho Ela está Está Não está bem Da cabeça E dá trabalho Você precisa trabalhar Cuidar Porque tem filhos também E tem a sua vida Aí é diferente Pessoal Aí é diferente Não falo Nessa situação E nessa situação Sim senhora Que tenha Colocar num sítio Qualquer Para cuidar dela E pronto Mas não vai deixar De ir visitar Pessoal Não vai deixar De ir visitar Como há velhotes Que anos Estão anos Sem ver os filhos Sem ver os filhos Pessoal E isso é triste Queira você Aceitar ou não Mas é triste É muito triste Uma mãe criar um filho Dá tudo por ele E depois No fim Colocarem num lar E deixarem De ligar Nunca mais Querem saber Porque colocou tudo em nome Panharam o dinheiro E foram embora É triste gente E pode querer Volte a repetir Se você quiser isso Se você quiser isso Você vai colher o fruto Vai Vai Só se você não é casado E não ter filhos Mas mesmo assim Colhe o fruto Gente Colhe, colhe Colhe, colhe Não tenha dúvidas É isso pessoal Diz aqui em Deixa eu ver Se você que liga Em provérbios 4 Do 1 ao 6 Ouçam meus filhos A instrução de um pai Estejam atentos E obterão discernimento O ensino que ofereço a vocês É bom Por isso Não abandonem A minha instrução Quando eu era menino Ainda pequeno Em companhia do meu pai Um filho muito especial Para a minha mãe E ele me assinava E me dizia Apexe às minhas palavras De todo o teu coração Obedeça aos meus mandamentos E você terá vida Procura obter sabedoria E entendimento Não se esqueça Das minhas palavras Nem delas Se afaste Não abandone a sabedoria E ela o protegerá Ame-a E ela cuidará de você Pessoal A palavra de Deus É a coisa mais verdadeira Que existe Gente Queira você aceitar Ou não E é nesta palavra Que eu coloquei A minha vida Que eu coloquei A minha fé E digam burro Digam albarda Digam o que quiserem Mas é na palavra De Deus Que eu confio Eu não confio Nem A Nem B Nem C Nem D Confio na palavra De Deus E na existência Dele Porque ele ensina Tudo Ele ensina Tudo Ele é a coisa Que mais Que é mais fácil De compreender É isso gente Porque quando você Tem essa sede Esse desejo Dentro do seu coração De aprender De saber O que é que Deus Quer dizer para si Aí você vai Ler a Bíblia Você vai entender Eu não falo Para aquelas pessoas Que dizem Vai não ser ler Não é para vocês Meus amores Depois de vocês Ouvirem Vocês também vão entender Lógico que sim Mas é para aquelas pessoas Que leem a Bíblia Que sabem ler E põem de lado A palavra de Deus Pessoal Não há religião Não há igreja Não há nada No mundo Que nos possa unir A Deus A nascer A nossa fé A nossa crença A nossa vontade A nossa sede Da presença dele E Deus vê isso Em cada um de nós Não somos nós Que escolhemos a Deus Tire isso Da sua ilusão Da sua cabeça É Deus Que nos escolhe a nós Porque ele coloca O querer E o realizar Ele nos chama A gente Mesmo sem Desde o ventre Da nossa mãe Ele já nos escolheu Por isso Você deve ser grato A agradecer a Deus Obrigado meu Deus Por ser o Deus O Deus Fez o céu A estrela Fez tudo Por isso Pessoal Se nós maus Queremos Gostamos De dar boas coisas Aos nossos filhos Quanto mais Deus Deus é a Pai Ele cuida de nós Com todo o carinho Deus não permitiu Que você veste aqui Ao mundo Para você estar doente De momento Sofrendo Não gente Não No mundo Passarás por aflições Mas tem o ânimo Que a vencer o mundo Passamos Todos passamos Por momentos difíceis E momentos Atribulados Mas Deus é conosco Porque quando Deus é por nós Quem será contra nós Tudo é possível Naquele que crê Pessoal A palavra de Deus É esses versículos Que eu tenho aqui E aqui Sempre Tudo posso Naquele que me fortalece Eu posso passar momentos difíceis Mas eu confio em Deus Que Deus faz O impossível acontecer Deus até usa alguém Para abençoar você Se você não sabe Isso é a realidade Muita coisa Quando Deus vê As nossas necessidades Ele abre as portas De qualquer maneira Por quem Para nos ter no colo Para nós não sofrermos Porque Ele vê A nossa sinceridade dentro Ele vê o que nós somos Porque nós ao homem Enganamos Mas a Deus não gente Ele nos conhece Por dentro e por fora Por dentro e por fora Ele nos conhece Portanto é que eu digo Sempre Vários 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 lives Que eu faço Eu digo Não seja fingido Não se finja Passar por aquilo Que você não é Para mostrar ao mundo Uma coisa Que você não é Gente Isso é uma coisa Muito triste Porque se apanha Mais depressa O mentiroso Com o coxo E se você Tem aquele peito Todo esticado Se julga melhor Que o outro Não cumprimenta Seu irmão Passa ao pé dele Ao pé dele Ao pé de A B e C E você Vira a cara Julgando-se Que é melhor Que o outro Pois que meu querido amigo Minha querida amiga Você está muito enganada Você é o mais pequenino Deles todos Mais pequenino Do que aquele Que você passou ao pé E voltou o rosto Isso é a realidade A palavra de Deus Não minte Porque Deus se agrada O Senhor Jesus Era o Filho de Deus E ele amou a todos A quantos vieram para ele Ele amou-os Ele acarinhou-os Ele até aqueles Que lhe deram veneno Na cruz Ele disse Pai Perdoa-lhes Que eles não sabem O que fazem O amor que Deus Tinha dentro deles É esse amor Que nós devemos ter Para com o nosso próximo Para com os nossos pais Para com quem A gente pode ter gente Para com quem necessita Aquilo que estiver Ao nosso alcance Nós o fazemos Porque é isso Que a faz feliz É isso Que a faz vencer É isso Que a faz ser uma pessoa Uma pessoa com caráter Porque Deus gosta De quem tem caráter Deus gosta De quem é sincero Deus gosta De quem É verdadeiro Não é quem Pai Minte gente Isto no mundo É uma ilusão Você pode ter muito dinheiro Gente Mas morre Não leva nada Fica cá tudo Tudo fica cá gente Tudo Você não leva nada Não pense que leva Alguma coisa Que não leva Por isso Não se julgue melhor Que o outro Que o seu próximo Não se julgue melhor Que ninguém Porque você Não é melhor Que ninguém Não sabe o dia A hora que vai embora Por isso pessoal Devemos amar uns aos outros Orar por aqueles Que nos fazem mal Orar por aqueles Que nos perseguem Se eu fosse olhar A isso gente Quantas pessoas Eu tinha abandonado Na minha vida Até mesmo um familiar Gente Quantas pessoas Eu não tinha voltado As costas Mas eu vou voltar As costas a quem? Não Eu tenho que ter Ter compreensão E perdoar E orar por eles O que é que eu posso fazer Gente? Vou voltar as costas Eu não vou fazer isso De jeito maneira Não vou fazer isso Já me tenho chamado Doida Deus está sempre caindo Nas parrela Caindo nas parrela Mas agora também já aprendi A dizer que não Porque nem todo o mar Nem toda a terra Porque tudo Fazia tudo o que Tudo o que era Tudo o que acontecia Sim, sim, sim Sim, sim, sim Mas calma aí Agora já não é o sim, sim, sim Embora também podemos ser doidos É lógico Se a pessoa Que você convive E a pessoa Você tinha Grande consideração Isto é uma pessoa de fora Se você Ou mesmo um familiar Você tinha Grande consideração Para aquele familiar Já afastado Uma grande consideração Por o seu familiar Uma consideração enorme Gostava dele Trazia-o para a sua casa Ele comia, bobia, consigo A sua casa Era como se fosse A casa dele E ele fez algo Que não foi bom para si Então Calma Então calma Não vai voltar a acontecer Trazia-o para a minha casa E comer e beber Não, então não pode confiar mais Como confiava Mas quando então Não vai abandonar Ai, não quero-se a me dela Ela é isto É aquilo Não, gente Ora por ele Olá, tudo bem? O outro certo? Ai, está tudo em cima Olha, quer ver um café? Ah, não Agora não tem tempo Olha, fica para a próxima E tal É isso, gente Mas temos que ser sinceros Agora, sobre os pais Pessoal Por amor de Deus Se nós perdoamos Uma pessoa que não nos é nada Não vamos perdoar Os nossos pais Se você não perdoa Pessoal Volto a repetir Isto é a minha opinião Segundo a minha fé Você é que sabe Quer perdoar o seu pai Se a mãe perdoe Não quer perdoar Pois Você é que colhe o pato Não sou eu, gente Ok? Mais um versículo, pessoal É triste, pessoal É triste É triste O mundo está Meu Deus do céu Oh, oh Provérbios 29, 15 Diz o seguinte Nem em todo o mar Nem em todo o mar Nem em toda a terra E diga-lhe uma coisa Você hoje que dá tudo Ao seu filho Aquilo que ele quer Você está criando um problema Está criando uma chatice Porque o seu filho Quando você é Chega o dia Na altura Que você diz que não Ele vai fazer uma birra Lá onde vocês estiverem Que você vai se tramar Vai se envergonhar Porque a criança Tem que ser educada Olha, eu digo Graças a Deus Meus filhos nunca me envergonharam Não há de um Graças a Deus Não Porque não era agora Não havia estas coisas Que há agora também Não compreendo Não compreendo estas coisas Isso aí é que eu não entendo Mas agora Uma coisa é certa Não podemos dar tudo aos filhos Para que eles um dia mais tarde Valorizem também Valorizem também Nem deixar eles fazerem Tudo o que querem, gente Também é a realidade Também é a realidade Antigamente a gente podia Dar uma nalgada no cu Do moço Desculpa A palavra Num rabo do filho Hoje Querem que bata nos filhos Olha o que é que acontece Nas escolas Os moços Uns com os outros Fazem bullying Uns com os outros Quantas crianças Têm sofrido por causa Porquê? Porquê que isso acontece? Não podem bater nos filhos Os pais falam Palavrão a pé dos filhos Os filhos falam Palavrão a pé dos pais É uma alegria Mas os problemas Estão ali Infelizmente É isso, pessoal Está aqui A instrução Instrua a criança Segundo o objetivo Os objetivos Que você tem para ela E mesmo como o passar dos anos Não se desviará deles Ou uma realidade Uma grande verdade Uma grande verdade Em Provérbios 22.6 É isto que diz Uma grande verdade A criança Capta tudo, pessoal A criança Capta tudo E naquilo que nós ensinamos Porquê? Porque nós somos Os espelhos dos nossos filhos Gente Nós somos os espelhos Dos nossos filhos Lógico Há sempre um filho mais Há um filho muito mais rebelde Que o outro É isso Acontece, gente Ai, acontece Porque há sempre Um ano tem ciúme Do outro ano E porque a minha mãe Deu para ele E deu uma coisa Menos para mim E porque Isso acontece, gente Isso É o normal Mas Educados Como deve ser É fantástico, gente Eu Pessoal Eu agradeço A todos vocês Que estão Que estão aqui Me acompanhando, gente Agradeço de coração Você que está fora do olhinho E está no olhinho Eu agradeço O olhinho está uma pessoa Para ali Não sei Mas agradeço Porque sei que há Gente fora do olhinho Eu agradeço E as aquelas pessoas Que têm essa dúvida Estão todas fora do olhinho Que eu sei disso Estão todas fora do olhinho Eu sei disso Portanto, meus amores Eu espero ajudar vocês Pessoal Naquilo que tiveram Me alcance Eu espero, gente Olha o que diz aqui Em 1 Timóteo 5.4 Diz o seguinte Mas se uma viúva Tem filhos ou netos Que estes Aprendam primeiramente A pôr a sua religião Em prática Cuidando-o Da sua própria família E retribuindo-o Bem recebido Dos pais e avós Pois isso Agrada a Deus E a religião Que aqui a Bíblia fala Não é a religião Portanto, a pessoa diz A tua religião é aquela A minha é esta Portanto, tu não podes ir ali Porque a tua religião é esta E aquela é E a minha é outra Portanto, não podes entrar Na minha religião Não podes vir onde eu Porque é a minha religião Olha, estão-me borrifando Para as religiões Já falei português Correto Eu não quero saber de religião Gente A minha religião É Deus Aqui dentro E a palavra dele Isso Eu quero saber Agora, religião Nem me diz nada Nem me diz nada Porque infelizmente As pessoas que seguem a religião É isto que acontece Gente É isto que acontece As pessoas da religião Acontece isto Abandonam os pais Abandonam os pais As pessoas da religião E os pais abandonam os filhos Também Pessoas da religião Portanto, pessoal Cuidado Ok Aqui em Deuteronômio Com isto não quer dizer, pessoal Seja errado Você é do que é Eu não estou a falar Não sou contra Você ter uma religião Você frequenta Por amor de Deus Por amor de Deus Do mar De toda a terra Eu ouço, pessoal Eu ouço para os todos falarem Lógico que ouço Aprendo muito com eles Ouço sim Porque eu gosto Mas Deus dá Porque Deus mostra Quem é quem, gente Olha A pessoa que é de Deus A pessoa que é de Deus Que é filho de Deus Que é ousada por Deus Ela dá vida Ela transmite vida Paz, amor, alegria E força Para aquele que está para baixo Não o deita para baixo Se ele estiver em baixo Ela não o acalca ainda mais Ainda para baixo Ela levanta-o para cima E é isso Que nós devemos fazer Porque quando uma pessoa Tem a cabeça em baixo Levantá-la Tentar levantá-la E não mergulhá-la ainda Portanto, pessoal É que eu digo É a realidade da vida Infelizmente Cuidado com quem você lida Cuidado com quem você fala Cuidado com quem Em quem você confia Não conte os seus objetivos E a sua vida para ninguém Antes de ter Aquilo que você quer alcançar Não convive com pessoas Que a deitem para baixo Não conviva Ah, Fátima Vou deixar de falar A essas pessoas Não é deixar de falar, pessoal É Bom dia Boa tarde Tudo bem Oi, oi, oi Pronto E não conviver Porque a pessoa Se você vai dizer Alguma coisa A pessoa Que é negativa Que tem pensamentos negativos Ela só deita para baixo O que é que faz? Faz você adquirir Aquilo tudo para si também Porque você começa a falar Ela começa a dizer Ah, tanto na vez que isto Não está bom Na vez que isto Vem e você começa a dizer Ah, é verdade Pronto, já está Já está o mal Tudo feito Portanto, tenha muito cuidado, gente Muito cuidado, pessoal Muito cuidado Portanto, diz aqui Antetronome 21, 18 Deixa-me ver se foi Diz que Antetronome 21, 18 21, diz o seguinte Se um homem tiver um filho Abestinado e rebelde Que não obedeça ao seu pai Nem à sua mãe E não o escuta Quando disciplina O pai e a mãe Levarão aos líderes Da sua comunidade À porta da cidade E dirão aos líderes Este nosso filho É abstinado e rebelde Não nos obedece É devasso E vive bêbado Então todos os homens Da cidade O apreciam Isto era no Antigo Testamento É no Antigo No Antigo Na Antiguidade Na Antiguidade Que faziam isso E eu não gosto de ler Por causa não tinha visto Este versículo Eu não gosto de ler isto Porque há pessoas Até que dizem Ai, Deus permitia Que fizesse isso E fizesse aquilo Não era Deus que permitia Eram as pessoas Antigamente que faziam isso Quem antes obedecesse Ao pai ou à mãe Era apedrejado até a morte Era Deus que fazia isso Não era, gente Eram as pessoas Eram as leis deles Não era Deus que fazia isto Portanto Olha como é importante Nós obedecermos Nós sermos sinceros E nós fazermos o que é reto Quem agredir O próprio pai Ou a própria mãe Terá que ser executado Executado é alguém morto Gente É castigado, pessoal É castigado Terá que ser preso Pronto É castigado Não só pelas mãos dos homens Pela justiça Mas pela Por aquilo que ele praticou E isso hoje vezes, pessoal Ainda há pouco tempo Deu Na TV Um filho que matou o pai Ou a mãe Triste Muito triste ver isso Enfim As pessoas querem seguir À vontade delas Não querem dar ouvidos à palavra de Deus Não querem Aprender a ouvir A ser mais Mais Como é que dizer Melhores Ter um melhor coração Não querem seguir os mandamentos de Deus E apanham Diz aqui também Em Mateus 15,4 Pois Deus disse Honra o teu pai e a tua mãe E quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe Terá que ser executado Isto é Já expliquei É castigado Diz aqui em Provérbios 30,17 Diz o seguinte Os olhos de quem zomba do pai E Zumba Perdão E zombando Nega a obediência de sua mãe Serão arrancados pelos corvos Do vale E serão devorados Pelos filhotes do abutre Abutre Boa Isto é o que? Ai Vai ser castigado Diz hoje o abutre Não gente Todo filho que faz isto Vai sofrer Pessoal Sofre por aquilo que fez Cole o fruto Com licença Cole o fruto Tem que se ter muito cuidado Por isso você que diz que tem Mágoa e rancor da sua mãe Perdoe sua mãe Perdoe os vossos pais Façam com Quer dizer Façam se quiserem É a minha opinião Fale com eles Explique Procure saber O porquê De eles terem abandonado você Terem deixado você E perdoe pessoal Perdoe Perdoe De coração Perdoe Ore por eles E ajude-os No que tiver ao seu alcance Porque você Vai ser muito bem recompensado Por Deus Vai ser recompensado Porque Deus vai abençoar muito vocês Você e abençoa eles também E abençoa a sua família Porque o que é que a Bíblia fala A Bíblia diz Nunca vi um justo Desamparado de ser Nem sua descendência Amém da Galpão Portanto meus amores Não tenha o coração pesado Por isso Faça isso Saiba O que a Bíblia fala É tudo isto que eu disse aqui Sobre a rebeldia Os filhos rebeldes Aos pais Você que colocou O seu pai num lar E não vai visitar Há muito tempo Visite o seu pai Gente Visite o vosso pai Ou a vossa mãe Não os despreze Porque você não sabe O sofrimento deles lá dentro Eu vi muitos idosos chorarem Chorarem Por isso eu pessoal Sinceramente Eu não quero trabalhar nessa área Eu não posso ver ninguém Sofrer assim gente Eu não consigo Eu não Não encaro isso bem Ver tratar mal os idosos Pessoal Porque hoje deles Amanhã de nós Nós não sabemos O dia da amanhã Portanto Tenham muito cuidado Perdoem Vossos pais Você que é pai Perdoem Vossos filhos Também Né O filho também Né O bom filho Né Perdoem Ora por ele E creia que Deus Vai fazer as coisas Correrem pelo melhor Confiem em Deus Não deixem de confiar em Deus Ok gente Não deixem de confiar em Deus E sigam em frente Com a vossa vida Porque Deus tem muitas coisas Boas Ainda para vocês Desfrutarem Quanto cá vivem Gente E não sejam orgulhosos Não sejam orgulhosos Não se julguem melhores Que ninguém Ok gente Vivam a vida E força Eu vou fazendo o trabalho Para a mão da cabeça Abrezima gente Eu quero é ver vocês alegres Está ok Já viram as músicas novas Venham ver as músicas novas Pessoal Vocês que têm problema Com essas coisas da saúde Que às vezes perguntam Eu tenho um canal no Youtube Que é falando de saúde Fátima Guerreiro Fátima Guerreiro Falando de saúde Lá tem dicas Bombásticas De tratamentos naturais Para a vossa saúde Se você quiser visitar lá o canal Visite também E aqui por baixo Gente Agora estou fazendo trabalho Como é que é De trabalho De... Ai meu Deus Ai agora esquece-me o nome Que eles dizem que é o meu trabalho Estou a fazer um trabalho social Estou a gandando gente Estou a gandando Para quem está Diz que está triste Está batido É muito bom É muito bom saber Que as pessoas estão felizes Isso para mim é fantástico Gente Não há dinheiro que pague A alegria de ninguém Gente Portanto Beijo para vocês Que Deus vos abençoe Pessoal Até o próximo live Espero que vocês Que dizem que têm essas coisas No coração Tanto a mãe como filhos Perdoem-se gente Ok E vivam a vida Com paz Com amor Com alegria Porque nós não sabemos O dia e a hora Que vamos embora Ok gente Deus vos abençoe Beijo no vosso coração E se lembre de uma coisa Jesus vos amanhã também Gente Ok Tchau Fui